E atenção meus amigos do Brasil para todos os planetas do Sistema Solar O grande final do show da beleza universal A primeira Miss Brasil do século XXI Senhoras e senhores, Miss Brasil 2000 Eu vou apresentar pela primeira vez Ela que vai ser pra todos vocês Uma senhorita que nunca se viu Miss Brasil 2000 Um corpo de dedo, duas pernas de sertim A boca de cereja, os dentes de mafim Um beijo envenenado, onde já se viu Miss Brasil 2000 Será que ela vai continuar uma tradição? Será que ela quer modificar uma geração? Olá, vem, ela Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 Miss Brasil Nasceu no litoral de Porto Alegre é Natal Trabalha em São Paulo, tira férias do Rio Verão em Salvador e Curitiba é o frio Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 Miss Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL E o nosso último poder não é disponível para a área, o BPM está ficando. E o BPM está ficando.